Fala, minha galera concurseira! Seja bem-vindo ao canal Dicas do Tomazetto. Obrigado por você estar aqui hoje. Mais um vídeo, mais um conteúdo. Espero de coração poder ajudar todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Diego Tomazetto, analista administrativo do Conselho Federal de Química, aprovado em primeiro lugar, concurso para qualquer nível superior, cinco dígitos de remuneração e outras duas aprovações em primeiros lugares. Galerinha, gostou desse vídeo? Deixe aqui seu joinha. Se inscreva no canal, mais de 5.300 inscritos. Se você não gostou desse vídeo, deixe aqui o seu dislike, não tem nenhum problema. Só peço respeitosamente para que você coloque a justificativa pela qual você não gostou do vídeo, até para aprimorarmos aqui a nossa didática. Tá legal? Outra coisa, galera. Gostou aqui tanto do vídeo quanto do canal? Se você puder, compartilhe esse canal com amigos, colegas, concurseiros, até porque o seu marketing boca a boca é fundamental para o nosso crescimento. Tá legal? E se for possível também, ative o sininho aqui do canal. Todos os dias nós temos vídeos. Todos. Salvo uma grande exceção, a gente não coloca vídeo aqui para vocês. Tá bom? Galerinha, passados esses recados iniciais, vamos ao que interessa. Vou trazer aqui conteúdo de maneira objetiva para que você não perca tempo e, ao mesmo tempo, você entenda o que você precisa estudar para fazer o concurso que será abordado hoje. Tá legal? Então, galera, é o seguinte. Concurso do MP da Bahia, tá legal? Banca Instituto Consuplan. É a mesma banca do concurso do Ministério Público do Pará, que aconteceu agora há pouco. Prova foi dia 14 de agosto. E nós teremos concurso do MP de Minas Gerais, cuja prova será agora em 15 de janeiro. Então, você tem duas provas, dois momentos muito interessantes para que você consiga ter um parâmetro de como estudar para esse concurso. Tá legal? O contrato com a banca foi divulgado. O edital é iminente. Galera, pode sair a qualquer momento. Tá legal? São 46 vagas. Eu vou mostrar a divisão das vagas para cada especialidade. Tá legal? Provas na cidade de Salvador, duração 4 horas e meia. As provas são em Salvador, mas a lotação será pelo estado da Bahia. Beleza, galera? Tudo tranquilo até aqui? Então, informações iniciais. Só para vocês entenderem como que está o concurso nesse primeiro momento. Tá bom? Além disso, galera, em relação ao nosso contrato que foi assinado, nós conseguimos também pegar algumas informações. Então, primeira coisa, galera, provas objetiva e discursiva para cargo de nível médio e superior. Então, você que vai fazer para cargo de nível médio, já sabe que vai ter que mexer com redação, cujo tamanho máximo será de 30 linhas. Tá legal? Galera, essa redação que está sendo solicitada aqui no MP da Bahia está nos mesmos moldes do MP do Pará, que a gente teve vários vídeos aqui no canal, MP de Minas, que a gente também tem vários vídeos aqui no canal. Tá? É o mesmo padrãozinho. Tá, galera? É aquele padrão argumentativo, enfim, que você tem introdução, desenvolvimento, conclusão. Tá legal? Então, é nesse mesmo padrão. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma playlist de discursivas aqui do canal. Totalmente gratuito. Você pode acessar e verificar como que eu trabalho alguns temas e, principalmente, a divisão pelos parágrafos o que você precisa escrever em cada um deles. Beleza? Galerinha, número de redações corrigidas. 20 vezes o número de vagas imediatas. Tá bom? É um número que eu achei bem interessante. Tá? As inscrições ficarão abertas por 45 dias e as provas serão realizadas em até 68 dias após a edição. Então, assim, galera, muito rápido. Divulgou o edital, a prova é praticamente dois meses depois. Por isso que eu estou imaginando que a sua prova será no mês de fevereiro de 2023. Tá legal? Então, essa aqui é a minha expectativa. Tá legal? Galerinha, o último edital para servidores foi publicado em 2017, homologado, dia 31 de julho de 2018. Tá legal? E de acordo com os dados do Portal da Transparência, neste momento, nós temos 145 cargos vagos. Tá legal? Esses dados são agora do mês de setembro de 2022. Tá? 92 analistas, 53 assistentes. Tudo tranquilo? Tá aqui, galera? Beleza? Lembrando o seguinte, mentorias, correção de discursivas para esse concurso, você pode encontrar aqui no canal. Manda uma mensagem para mim no Instagram, tá aqui na descrição, que eu explico tudo direitinho, preço pequenininho, atendimento, tudo personalizado, nada gravado, nada de grupo, tudo comigo. Tá legal? Isso também vale para a correção de discursivas que você vai precisar estar aqui também para tirar todas as suas dúvidas e poder também te ajudar de maneira mais técnica e personalizada. Temos o grupo do Telegram aqui também, se você tiver interesse. Temos mais de 400 pessoas que estão no grupo, tá bem bacana, muita troca de ideias, materiais, eu coloco os vídeos que eu disponibilizo no canal, enfim, tá muito bacana, tá? E além disso, se você não tiver material para estudo, eu deixo aqui alguns links para você acessar materiais do Direção, do GRAM, também coloco a indicação do Estratégia, então se você tiver interesse também, você já tem aqui direto o link para que você possa acessar materiais de qualidade e com preços interessantes, tá galera? O pessoal tem Black Friday, né, agora em novembro, tá bem bacana aí, enfim, uma aquisição de curso, esse seria um momento bem ideal, tá legal, galera? Tranquilo? Então vamos seguir aqui com a nossa apresentação e como eu havia prometido para vocês, está aí o número de vagas por cargo, tá? Então, o Assistente Técnico Administrativo, que é o nível médio completo, que nós teremos plano de estudo ainda hoje, fica aqui até o final do vídeo que você vai gostar, tá? Então teremos 19 vagas para ampla, duas para PCD e nove para negros, tá bom? E daí pra frente, nós temos as vagas de nível superior, tá? Então você tem o Analista Técnico de Engenharia, uma vaga para ampla, do mesmo jeito, o Analista Estatística, Analista Pedagogia, Analista Psicologia, Analista Publicidade e Propaganda, Analista de Serviço Social e o de TI, seis vagas para ampla, uma para PCDs e três para candidatos negros. Então no total teremos 31 vagas para ampla, três para PCDs e 12 para negros, um total aí de 46 vagas, tá bom? Vagas imediatas fora cadastro exército, que com certeza vai chamar muita gente, sem dúvida, beleza galera? Tudo tranquilo? Está aqui? Então fechou. Vamos então seguir aqui a nossa apresentação, tá? Então só para vocês entenderem o que também consta no contrato. Então o concurso para assistente administrativo será constituído de uma etapa, tá? Então você vai ter uma etapa única, prova escrita composta por questões objetivas e uma redação. O Analista Técnico vai ter duas etapas. Então você vai ter a prova objetiva com questões objetivas e a segunda, uma avaliação de títulos. Beleza? Tranquilo? Ótimo. E aí galera, seguimos aqui com o nosso Faz Me Rir. É, tá aí, ó. Essa aí é a remuneração para analista, remuneração básica, tá? Isso aqui não tem nada junto aqui, tá? Então você começa com R$4.315,00, com um cargo horário de 40 horas e vai até R$7.547,00, tá bom? São cinco classes aí para você progredir na carreira. O assistente, ele começa com R$2.368,00 e vai até R$3.467,00. Lembrando o seguinte, isso aqui é só o vencimento básico. A próxima lâmina que a gente vai analisar é a parte de gratificações, tá bom, galera? Então aí vocês têm, por exemplo, o caso do técnico, tá? O Analista Técnico. A menor gratificação no nível 1 é de R$1.838,00. Então se você soma com aqueles R$4.000 e pouco, inicialmente o analista ganha R$6.000,00 aqui dentro. Só com a gratificação básica e a remuneração mais, o vencimento mais básico de todos, tá bom? E o assistente, você começa ali, quer dizer, a gratificação do analista, ele começa com R$1.838,00 e pode chegar a R$11.655,00. Olha a progressão de um analista. Coisa impressionante. Seu final de carreira é lindo. Só para vocês terem uma noção. R$11.655,00, eu vou até voltar no slide anterior, mais R$7.547,00, o analista, ele fecha o plano de carreira dele só remuneração e vencimento, para mais de R$19.000,00. Só para vocês terem uma ideia da grandeza dessa remuneração. E o técnico, tá? Ele começa com R$1.047,00 de gratificação e pode chegar a R$6.705,00. Então R$6.705,00, voltando, fazendo o mesmo exercício, com os R$3.467,00, você passa tranquilamente para técnico, para assistente técnico, você passa tranquilamente dos R$10.000,00. Por isso que se trata de uma oportunidade excelente, galera, porque o plano de carreira é interessante. Tranquilo? Deu para entender? Além disso, você tem outros vários benefícios, vale alimentação, vale transporte. Enfim, galera, muita coisa bacana dentro do MP, vale o auxílio saúde, enfim, muita coisa bacana que com certeza vai te proporcionar excelentes benefícios e remuneração. Galerinha, antes da gente falar de plano de estudo, eu queria deixar bem claro, porque é o seguinte, a gente está falando de muita coisa boa, mas você também precisa entender o que você precisa, enfim, passar para você conseguir chegar nessa nomeação. Então, é interessante passar para vocês como que foi cobrada a legislação no último concurso de 2017, que foi feito pela Banca FGV. Olha o que nós tivemos, Ministério Público na Constituição de 88, aí depois ele fala um pouquinho de CNMP, cujo edital também está próximo, ele vai ter aqui Inquérito Civil e Investigação Penal pelo Ministério Público, duas resoluções, a 13 de 2006, que é o procedimento investigatório criminal, a 23 de 2007, que fala de Inquérito Civil para o público, procedimento preparatório, o termo de ajustamento de conduta, CP, enfim. E depois você ainda tem a organização do MP, Lei 6.825 de 93, e você ainda tem uma, duas, três, quatro, cinco leis, sendo três complementares, 11 de 96 e 17 de 2022, e de 2002 e a 24 de 2006, além do processo administrativo estadual pela Lei 12.209 de 2011 e o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado da Bahia pela Lei Estadual 6.677 de 94. Então, essas são as leis que você vai precisar encarar e eu acredito que no seu edital, que está muito próximo, teremos algo bem parecido com o que foi apresentado em 2017. Beleza, galera? Tranquilo? E para nós finalizarmos, você já está craque aqui no canal, a gente vai trazer, primeiro, como que foi o último concurso, como eu falei, em 2017, Banco FGV. Então, o que foi cobrado para o cargo de assistente, tá bom, galera? 20 questões de português, 10 de assinio lógico, 10 de... e aí em conhecimento específico, 10 de direito administrativo, 10 de legislação e 10 de administração total, 60 questões. Então, por meio desse edital, a gente trouxe aqui uma sugestão de plano de estudos, tá bom? Então, lembrando, galera, esse plano de estudos é para uma pessoa que tem condição de estudar 4 horas por dia, tá? E nos finais de semana, eu acrescento 2 horas para você não estar na teoria trabalhando. Além disso, eu peço para que você tenha meia hora todos os dias, 20 a 30 minutos para você fazer revisões. Segunda-feira do final de semana, só que você estudou no final de semana. E de terça até sexta, sempre do dia anterior, estudei as matérias segundas, terça-feira eu faço revisão, beleza, galera? Lembrando que no sábado e no domingo, eu deixo como sugestão uma revisão teórica semanal no sábado, ou seja, tudo que você estudou, segunda a sexta, você revê no sábado. E no domingo, uma revisão baseada em questões, tá legal? Então, para você realmente conseguir aferir o teu desempenho, tá? E aí, galera, o que nós temos aqui em relação ao plano de estudo, tá bom? Então, segunda-feira eu coloquei língua portuguesa e raciocínio lógico. Na terça, o que eu fiz para tentar dar uma inteligência nesse plano? Como a gente percebeu que legislação tem muita coisa para você estudar, eu coloquei para você estudar todos os dias de legislação, de terça a sexta. E aí, eu fui cambiando com algumas matérias que constam no edital de 2017. Então, na terça, eu coloquei direito administrativo, quarta, administração geral, quinta, administração pública. Você vai ver que o edital de administração é grande. Então, você tem a parte geral e a parte pública. Então, eu dividi aqui para vocês. E na sexta, eu já volto com o raciocínio lógico. Então, você vê que você vai ter pelo menos dois tempos de cada disciplina por semana, um total de quatro horas de estudo, um tempo de estudo bom para cada disciplina. No sábado, eu volto com o português, volto com o administrativo. E domingo, coloco as duas administrações. Tá bom, galera? Então, eu espero que vocês tenham gostado. É coisa rápida aqui, tem que ser bem objetivo. Qualquer dúvida, galera, estou no Instagram, estou no Telegram. Pode colocar comentário aqui no YouTube. Espero que tenha feito sentido aqui o vídeo. Então, deixe aqui o seu like. E qualquer dúvida sobre mentorias, correção, de discursiva, você fala comigo no Instagram. E não deixe de acessar os materiais, caso você tenha interesse em estudar para o MP da Bahia. A gente tem aí materiais muito legais disponíveis para você adquirir. Não estou aqui vendendo material, mas é só uma indicação, caso você precise de material. E, logicamente, aproveitando que agora, nesse mês de novembro, os preços estão excelentes. Tá bom, galera? Tudo de bom para vocês? Uma excelente noite, uma excelente semana. Estou à sua disposição. Um abraço. Valeu. Fui!